Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou professora Santina. E aí, como passaram da semana passada, eu espero que estejam todos bem. Vamos estudar ciências? Vamos para mais uma aula de ciências? Muito bem, né? Mas antes de começar, vamos relembrar aqueles cuidados que nós devemos ainda ter para evitar a Covid-19. Não é verdade? Mas, ai meu Deus, professora, ainda não acabou isso? Nós precisamos ainda manter esses cuidados? A vacina, não foi? Todo mundo não foi vacinado? E quem já foi vacinado? Pode parar de usar máscara? Vocês já ouviram falar isso? Então, né, gente, a vacina ainda não chegou para todos. E, por enquanto, né, não podemos parar de usar máscara. E quem vai falar isso para a gente é o Ministério da Saúde. Olha só, eu trouxe aqui para vocês um videozinho, um vídeo pequenininho lá do Ministério da Saúde, que ele vai falar por que nós precisamos ainda manter os cuidados. Vamos assistir? Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar, pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege, principalmente, de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br barra saúde. Ah, lembre-se de baixar o ConnectSuz Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil. Somos uma só nação. Brasil imunizado. Somos uma só nação. E aí, assistiram, então? Viram o que o Ministério da Saúde disse? Nós precisamos ainda, então, vamos lá, rever aqueles combinados. Nós precisamos ainda lavar as mãos com água e sabão. Você, falando nisso, você já lavou as suas mãos? Então, vai lá que ainda dá tempo, antes de começar a aula. Também, olha lá, se precisar sair, usar máscara. Cada um tem a sua máscara. E usar de forma correta, que você já sabe. E também é importante sempre passar o álcool em gel nas mãos. Observe essa imagem. Olha que bonitinho, né? O álcool, ele mata o coronavírus. Lembram disso? E também, nada de aglomeração. Precisamos ainda manter o distanciamento social. Beleza, pessoal? Entenderam? Ainda precisamos manter os cuidados, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de ciências. Você já está ali naquele lugarzinho bem confortável da sua casa para assistir a aula e também para fazer as suas tarefas? E os materiais? Já estão organizados? E como é que está ali o seu caderno? Ou as folhas de papel que você costuma fazer as anotações? O lápis, os lápis de cor, a borracha, o apontador. Está tudo certinho aí? Então, olha só. Se você já está tudo organizado, você já pode começar a fazer ali as primeiras anotações da aula de hoje. Então, coloquem lá a data de hoje. Daí, pulam uma linha e escrevam aula 18 de ciências. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos trabalhar os sentidos do corpo humano. Lembram que na aula passada nós começamos a trabalhar os órgãos dos sentidos? Então, nós vamos dar continuidade, tá? Espera um pouquinho. Eu vou dar um tempo para que você faça essas primeiras anotações, tá bom? Eu já volto. 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 Então, vamos lá. para começar o trabalho aqui sobre os sentidos do corpo humano. Mas, para começar, vamos lembram? Eu já volto. 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 das coisas. Tudo bem até aí, gente? Olha, faltam mais dois órgãos ali, mas nós vamos terminar de preencher essa tabela na aula que vem, na próxima aula só. Então, agora, vocês viram como nós preenchemos. Então, eu vou dar um tempinho para você também copiar essa tabela ali, essa atividade no seu caderno, tá bom? Então, faça bem bonito ali no seu caderno e eu já volto. Então, vamos lá. 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 E aí, então, conseguiram fazer essa tabela bem bonitinha ali no seu caderno? Peça ajuda para uma pessoa ali da sua família para ajudar você, tá bom? E aí, gente, vocês lembram também, na aula passada, nós falamos sobre os cuidados com os olhos, lembram disso? E, inclusive, é bom a gente sempre recordar isso, olha. Quando você for estudar ou fazer as suas tarefas, procure sempre um lugar bem iluminado, tá certo? Isso é importante para não prejudicar a nossa visão. Depois, também, lave bem os seus olhos com água limpa, evite colocar as mãos ou coçar os olhos, tá? E pisque muitas vezes durante o dia, tá certo? Lembra o que nós falamos? Então, piscar é bom, porque faz com que a lágrima se espalha pelo olho e não resseque, tá? Outra coisa super importante que nós precisamos é evitar permanecer por muito tempo com os olhos fixos nas telinhas aí do celular ou da televisão ou dos computadores, tá certo? Lembra o que eu falei na aula passada? Que a intensidade da luz das telas pode causar o cansaço da visão e também do sistema nervoso. A gente pode ficar estressado por isso, tá? E lembram também que nós falamos que se você precisar, ou alguém da sua família tiver com algum problema nos olhos, é melhor consultar um médico de olhos. E você lembra qual é o nome do médico que cuida dos olhos? Como se chama? Observem ali essa palavra bem grandona, mas eu quero que você me ajude a completar as letras, né? Que vão formar as sílabas que estão faltando. Olhem lá. Começa com O, FI, TAL, O, FI, TAL, daí tem o LO e o TÁ. O que que tá faltando aí? Você me ajuda a completar essas sílabas? Vamos lá. O, FI, TAL, MÔ, O, FI, TAL, MÔ, LÔ, NÉ? O, FI, TAL, MÔ, LÔ, NÉ? O, FI, TAL, MÔ, LÔ, GÌ, 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 GÌ. Cuida dos olhos. Então, eu vou dar um tempinho também pra você copiar essa palavra aí bem grande, não é? Que é o nome do médico que cuida dos nossos olhos. O FITALMOLOGISTA. O FITALMOLOGISTA. O FITALMOLOGISTA. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conseguiram, então, fazer o registro dessa palavra bem grande, né? Oftalmologista. Muito bem, né? E falando nisso, você já foi a um oftalmologista? Você usa óculos? Alguma pessoa ali da sua família usa óculos? Você conhece alguém que usa óculos? Por que as pessoas precisam usar óculos, hein? Do que são feitos os óculos, não é? Quais materiais que eles são feitos? Olha que bacana fazer uma pesquisa, né? Observar ali de que material são feitas as lentes. Olha aí, fica a ideia para fazer uma pesquisa bem legal, não é? Mas, voltando aqui, muitas pessoas precisam usar óculos ou lentes de contato porque tem problemas de visão. Algumas pessoas não enxergam com nitidez de longe, né? Pois tem uma deficiência chamada miopia. Tem muitas pessoas miopes. E tem outras pessoas que não enxergam bem de perto, né? Pois tem hipermetropia. E além dessas, existem outras doenças da visão, né? Que às vezes pode as pessoas terem, tá certo? E aí, sempre é importante procurar um médico oftalmologista. Vocês lembram, falando em óculos, não é? Da aula passada, daquela história do menino, lembram que ele não queria usar óculos? A mãe dele percebeu que ele não estava enxergando direito e levou ele ao oftalmologista. E aí, ele não queria usar óculos. Mas, depois, ele foi imaginando diferentes modelos de óculos, não é? Lembram dele? Olha só. Lembram que ele pensou como que ele poderia ter um óculos para ser goleiro? Ou, então, um óculos para ele ser pirata? Já pensaram? E aí, também, um óculos que ele pudesse usar nos dias de chuva. Ou, então, um óculos para usar no escuro. Olha só que imaginação, não é? E, também, óculos para ele enxergar mais árvores. Ou, para observar melhor, mais de perto, o mar. Ou, então, um óculos para enxergar bem longe. Ou, então, um óculos para ver tudo bem grande, não é? Ou, então, um óculos para ficar invisível. Um óculos que possa fazer com que ele saia de um lugar bem escondidinho. Um óculos para ele sonhar durante o dia. Para ele ficar acordado à noite. Um óculos de formas diferentes, que possam ver o contrário. Lembram disso? Quantas formas legais, não é? Que pode ter um óculos. E a tarefa? Você fez a tarefa? Lembra o que nós falamos para você imaginar um óculos bem especial para você? Como que você imagina esse óculos? Então, era para você fazer um desenho. E, também, construir um modelo de óculos aí. Se você puder, com a ajuda de uma pessoa da sua família, não é? Construir um modelo de um óculos bem especial, usando ali os materiais alternativos que vocês têm ali na sua casa, não é? Você fez essa tarefa? Oba! Eu quero ver, então, esses óculos bem especiais, hein? Tá joia? Então, pessoal, nós já revisamos a aula passada. Agora, então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, né? Com o ensino de ciências. E vamos continuar falando dos sentidos, né? Prestem atenção aqui nas perguntas que eu vou fazer. Olhe lá. Você sabia, então, que a visão, o olfato e o paladar influenciam nas escolhas dos alimentos? Você já percebeu isso? Muitas vezes, um alimento, ele é tão bonito, tão colorido, não é? Ou, então, ele é tão cheiroso que a gente tem a vontade de comer, né? Só pelo fato de ver ou sentir o cheiro, não é? E quando sentimos o cheiro e vemos a cor daquele alimento lá, que nos agrada, já imaginamos, ai, que sabor que ele deve ter. Você já teve essa sensação? Como a cor e também o cheiro influencia no sabor do alimento? Por isso, esses três sentidos ali que nós estamos falando hoje, eles trabalham juntos. Olhem aqui. Vou mostrar uma imagem para vocês. e vejam o que vocês acham dela. Olha aqui. Observem bem esses dois picolés aí. Você teria vontade de prová-los? Sim ou não? O que você acha? Está sem cor, não é? Parece que... Qual será que é o sabor, hein? Você teria ideia? Vocês estão vendo como que a cor influencia? Não tem graça pensar num sorvete assim, sem cor. Nós não podemos nem imaginar qual o sabor que ele é, não é verdade? Agora, observem aqui essas refeições. Esses pratos que eu vou mostrar para vocês, tá? Olhem aqui, olha esse primeiro prato ali. Estão vendo ali? Colorido, né? Dá até o cheirinho ali do feijão, do arroz, não é verdade? Olha só. Dá até vontade, não é? De comer. Agora, observem essa outra imagem ali, ó. Está vendo? Sem cor. Parece que não tem muita vontade de provar, não é? Olha esse outro aqui, ó. Está vendo? E qual desses dois pratos você escolheria? O mais colorido ou aquele sem cor, não é? Então, olhem só. Esses dois aqui, ó. Qual deles você acha que é o prato mais saboroso? Não é? Está vendo como a cor influencia? Mas por que isso aí? O que tem a ver, né? A cor, o cheiro, com a questão do sabor? Quem decide tudo isso, pessoal, é o que está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Esse órgão que está aqui é o cérebro. Então, ó, é o cérebro que interpreta o sabor do alimento de acordo com o cheiro que sentimos ou as cores que enxergamos, como eu disse antes, não é? Quando vemos um prato bem colorido, não é? Um doce bem gostoso. Parece gostoso pela cor, não é? Pelo cheirinho. Está vendo? O nosso cérebro interpreta como algo gostoso, não é? Então, olhem essa imagem aqui, ó. Como sentimos um sabor, não é? O sabor, ele tem a ver, então, com a visão e com os cheiros. Vai tudo lá para o nosso cérebro. E lá no nosso cérebro, nós interpretamos. Ai, que gostoso, não é? Que é esse prato? Olha que saboroso, não é? E aí a gente gosta e come, tá certo? Entenderam, pessoal? Então, qual é a relação ali, ó? A cor, a visão. O nariz com o olfato influencia no sabor dos alimentos que a gente escolhe. Mas, muitas vezes, pessoal, o paladar é enganado pela visão. Às vezes, a gente enxerga um alimento e parece tão gostoso, não é? E a gente cria aquela expectativa, não é? De achar, ai, que delícia que é. Mas não é assim, não é? Olha aqui, por exemplo. Observe essa imagem aqui. O que você acha que é? Essa aparência parece uma coisa super gostosa, não é? Esse prato é uma farofa de issá. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam, não é? Mas, observando assim, parece uma outra coisa. Cria expectativas, não é? Só de olhar. Mas, na verdade, ó, issá, vocês sabiam que é a fêmea da formiga saúva? Então, na verdade, é uma farofa de formiga, tá? A issá, ela é a rainha do formigueiro, tá? Então, muitas vezes, a visão, né? O paladar, aliás, não é? É enganado pela visão. Parece que é uma coisa, assim, super diferente, gostosa, vai ver. Não é, né? Tanto. Mas pode ser que tem gente que goste, tá? Agora, observem essa outra imagem aqui, olha só. Nós também, a visão pode nos enganar, não é? Quando a cor, a aparência de um alimento é diferente daquilo que a gente espera, nosso cérebro nos diz assim, ah, esse alimento não deve ser tão saboroso, ou tem um sabor esquisito. Mas, às vezes, não é. Às vezes, é um alimento super gostoso, como esse ali, ó. Tá vendo? A visão pode também nos enganar, tá certo? Mas o que é importante, gente, prestem atenção aqui, ó. Os hábitos alimentares, eles mostram também as semelhanças e diferenças que existem entre as pessoas. Lembra que nós trabalhamos sobre diversidade? Então, os costumes alimentares também variam entre as pessoas, os povos, né? Os costumes e diferentes partes do mundo também. E conhecer essas diferenças alimentares nos ajuda a entender a diversidade de formas de ser no mundo. E o respeito é muito importante nessas horas, porque cada família tem um jeito, né? Uma cultura aí de fazer os seus alimentos, tá bom? Combinados aí, gente? Então, vamos continuar, né? Falando em nariz, em cheiro, olha lá. Você acha que tem alguns cheiros que são muito agradáveis pra você? Quais são os cheiros que você mais gosta? E quais os cheiros que são desagradáveis? Aqueles cheiros que você não gosta? Ou então, quais os cheiros que indicam perigos? Hein? Vocês já pensaram nisso? Que os cheiros, às vezes, podem nos avisar que tem algum perigo por perto? Né? Tá vendo? Por exemplo, olha aqui. Vou preencher o que eu penso, tá? Na minha opinião aqui. Eu gosto muito de cheiro de café. Pra mim, um cheirinho bem gostoso. O cheirinho do café. Cheiro desagradável? Pra mim, é cocô de cachorro. Eu acho horrível. Um cheiro desagradável. E um cheiro que indica perigo? Por exemplo, pra mim, é o gás de cozinha. Se eu sentir cheiro de gás, é porque tá vazando. E é perigoso, não é? Então, olha só. Agora é sua vez. Eu quero que você pense ali, então. Escreva ali um cheiro que você acha agradável. Um cheiro desagradável. E um cheiro que indica perigo, tá bom? Vou dar um tempo pra você fazer isso. Eu já volto. E um cheiro desagradável. 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 E aí, conseguiram anotar quais são os cheiros que você mais gosta, os cheiros que você não gosta, os cheiros que nos avisa de perigo? Muito bem, viu como é importante a gente pensar o olfato? Agora aqui, pessoal, vamos continuar. Você já percebeu quando nós estamos resfriados, nós não sentimos o cheiro e nem o sabor dos alimentos? Você já percebeu isso? E você sabia também que um dos sintomas da Covid-19 é a perda do olfato e do paladar? Vocês já ouviram falar que tem pessoas que não conseguem sentir o gosto e nem o cheiro das coisas. Então, agora, nós vamos fazer um experimento aqui para nós mostrarmos como que a visão, o olfato e o paladar, eles trabalham juntos, tá? Então, para isso, olha aqui. Eu trouxe três sucos aqui, tá? Diferentes. E vou convidar aqui uma pessoa que ela não sabe quais são esses sucos para ela experimentar. E vamos ver se ela percebe, né? Então, eu vou chamar aqui a professora Lígia. Seja bem-vinda. Oi, alunos, tudo bem com vocês? Então, a professora Lígia vai participar hoje nessa atividade. Muito bem, obrigada. Obrigada, professora Santina. Para isso, a professora vai tirar a máscara, tá, gente? Para poder fazer um experimento, tá? Muito bem, obrigada. E aí, nós vamos fazer a professora Lígia fechar os olhos. Para isso, ela vai amarrar, então, uma venda, né? Um lenço ali nos olhos, porque ela não pode enxergar as cores dos sucos, porque senão ela pode adivinhar, não é? E também, então, professora Lígia, agora eu quero que você feche o nariz, tá? Feche, isso. Feche bem o nariz. E eu vou dar um pouquinho para ela desse suco aqui, olha só. Vou te dar na mão aí. Não pode cheirar. Conseguiu? Não tenho a mínima ideia. Não? Vou chutar a manga, mas não tenho a menor ideia. Não é manga. Agora esse aqui, tá? Vamos lá. Espera um pouquinho. Vamos lá. Abacaxi. Não. Vocês estão vendo? E agora esse aqui, olha só. Vocês estão vendo qual que é? Olha só. Aqui. É, limão. Também não. Vocês perceberam, gente, como a visão e o olfato influenciam no sabor? Agora, então, professora Lígia, abra os olhos. Abra os olhos. E aí, você vai ver, né? Agora, aqui, pessoal, olha só. Vou mostrar para vocês a cor, não é? Olha só que cor bonita aqui. E essa outra cor, tampa o nariz, tampa o nariz, tampa o nariz, Lígia. E esse outro, que vocês estão vendo a cor? Olha lá. São três sucos diferentes. Não é pela cor, você consegue adivinhar? Não, mas dá para ter uma ideia mais ou menos. Agora tem o nariz, só o nariz agora e prove. O mesmo copo que você estava. Consegue? Goiaba. Acertou, viu? Só pela visão já acertou. E essa aqui? Uva. A uva, né? Pela cor, a gente já percebe. E esse? Laranja. Laranja, acertou. Olha aí, ó, que bacana, tá vendo? Então, é isso aí, obrigada. Gente, é muito legal, é muito especial, você não sente nada, é muito diferente. Viram como é? Façam em casa, muito legal a experiência. Muito obrigada, professora Cedina. Obrigada, viu? Tchau, Lígia. Tchau. Põe a máscara. Põe a máscara. Vocês perceberam, então, pessoal, como que a visão, o olfato e o paladar, eles trabalham juntos? Façam aí também, né, com uma pessoa da sua família e anote ali os resultados. Também, numa tabela como essa aqui, ó, vocês podem fazer assim, nariz e os olhos fechados, os olhos abertos e o nariz fechado e depois também vocês podem fazer de olhos fechados e nariz destampado, nariz aberto e verificar isso. Olha só que bacana, não é uma experiência bem legal que vocês podem fazer ali de tentar adivinhar os sabores, tá certo? Com três ou mais alimentos. Podem ser sucos ou alimentos, tá? E aí, pessoal, então, eu quero agora que você faça um desenho explicando ali como que o nariz, a língua e os olhos percebem o sabor dos alimentos, tá bom? Vou dar um tempinho aí pra você registrar essa tarefa e eu já volto. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Tchau.